Fala impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te mostrar 5 passos para construir um dashboard incrível que nem esse daqui. Ou seja, um painel que tem informações diversas sobre uma empresa, sobre produtos ou qualquer coisa e que você consegue ir ajustando eles assim conforme clica nos botões. Já deixa logo a curtida desse vídeo e fica aí que eu vou te dar 5 passos simples para fazer um dashboard. E antes de começar, deixa eu te lembrar rapidinho que aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar 3 links, tá bom? No primeiro link você tem informações sobre o nosso treinamento completo de Excel, o Excel Impressionador. No segundo link tem um mini curso gratuito para você assistir hoje mesmo e no terceiro link tem um arquivo que eu vou utilizar nessa aula, que é essa planilha aqui. Sim, isso aqui é uma planilha Excel, tá? Se você vier aqui em cima, você até vê as guias do Excel. Mas como que eu faço um dashboard bonito e principalmente que seja dinâmico assim, que as coisas vão se mexendo? Olha, são 5 passos. Você sempre vai começar de uma base de dados, tá bom? Todo dashboard, galera, ele vai representar alguma coisa. Vai representar, por exemplo, as vendas de uma empresa, o faturamento de uma empresa, vai representar o estoque, enfim. Você tem nesse dashboard, nessa base de dados ali, um conjunto de informações que é importante, tá? E que você quer fazer diversas análises. Seu primeiro passo é pegar essa base de dados, que ela está bruta. Olha só, tem milhares de linhas nessa base aqui. Olha só, são mais de 3 mil linhas nessa base de dados. E você vai transformar elas em pequenas análises. Transformar uma base gigantesca em pequenas tabelas que resumem essa base. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a base de dados que tem as vendas de uma empresa, tá? Então, eu tenho a data que foi feita a venda, o vendedor que vendeu, o cliente que comprou, a região que foi feita a venda, o nome do produto e o valor pelo qual foi feita aquela venda. Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa tabela e na guia Inserir eu vou selecionar a tabela dinâmica. Vou dar um OK. Ele vai criar uma outra planilha aqui com as tabelas, tá? Eu vou chamar, inclusive, isso de tabelas, tá bom? Tabelas. Ele criou a tabela dinâmica e uma outra planilha que eu renomeei de tabelas. E nessa planilha, o que eu vou fazer? Por exemplo, uma análise interessante aqui, olhando o que eu tenho, seria entender, no total, qual é o vendedor que mais vendeu, não é? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse campo vendedor, que está na tabela dinâmica, e eu vou arrastar para linhas. E o campo valor, eu vou arrastar para valores. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho o quanto que cada vendedor vendeu em reais, tá? Então, eu consigo entender que o vendedor que mais vendeu foi o Gabriel, com 291 mil. O segundo que mais vendeu foi o Alon, com 290. E quem foi que menos vendeu? Foi o João, com 262 mil, tá? Então, a tabela dinâmica serve para isso, para você ir colocando tabelas que vão resumindo aquela base de dados. Você pega aquela informação bruta e transforma em análises interessantes. Eu vou fazer outras tabelas dinâmicas e eu vou fazer de um jeito interessante. Eu vou selecionar e copiar a primeira tabela dinâmica que eu criei. E do lado, eu vou colar outra e outra, tá? Então, eu criei duas tabelas dinâmicas a partir de uma primeira. Aí, o que eu faço? Essa segunda aqui, que está repetida com as outras, eu vou tirar vendedor. E ao invés de comparar o quanto que eu vendi por vendedor, eu vou comparar o quanto que eu vendi por produto. Olha só, agora eu tenho os produtos que mais venderam e menos venderam. Quem mais vendeu foi o produto Excel, quem menos vendeu parece que foi o produto PowerPoint, tá? E a minha terceira análise vai ser qual? Minha terceira análise, eu acho que vai ser por região. Vou descobrir qual é a região que eu vendi mais e qual é a região que eu vendi menos, tá? Com isso, eu tenho tabelas que vão resumir aquela base de dados. E você pode ainda criar várias outras tabelas, entender o quanto que você vendeu por mês, por dia, por ano, o quanto você vendeu por cada cliente, né? Quem são os clientes que mais compram e assim por diante. Esse é o primeiro passo, você transformar a base de dados em resumos, em análises. O segundo passo é você vir aqui e colocar segmentação de dados. Olha só, nessa primeira tabela dinâmica aqui, eu vou lá na guia análise, tá? E eu vou inserir segmentação de dados. Eu posso colocar segmentação para qualquer coisa, mas nesse caso aqui, eu vou colocar para produto, tá bom? Vou dar um ok. Olha só que interessante. A segmentação, pessoal, segmentação de dados, é como se fosse um filtro, tá? Então, olha só, eu consigo agora selecionar o valor que está aqui na minha segmentação. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui o quanto cada vendedor vendeu, tá? Aqui é o quanto cada vendedor vendeu em todos os meses, em todos os produtos, todos os clientes, em todas as regiões. Mas se eu quiser saber apenas quanto cada vendedor vendeu do produto Excel, eu posso clicar aqui em Excel e olha só, a tabela mudou. Você viu? Ó, vou colocar aqui do lado para você conseguir enxergar bem facilmente. Olha aqui, ó. Eu vou selecionar agora o produto Power BI e a tabela vai mudar. PowerPoint, Python, VBA, tá vendo? Então, agora eu tenho uma tabela e uma forma de filtrar rapidamente essa tabela com segmentação de dados, tá? Você pode, inclusive, colocando outras segmentações, ó. Vou dar um espacinho a mais aqui para caber essa segmentação do lado. Aqui do lado, do lado dessa outra tabela, eu vou colocar mais uma. Olha só. Na tabela aqui que eu estou mostrando a venda por produto, eu vou colocar na tabela dinâmica, inserir segmentação de dados e vai ser uma segmentação, dessa vez, por mês, tá? O quanto que eu vendi de cada produto, Excel, Power BI e PowerPoint, por mês. No ano todo, eu vendi isso daqui. Agora, eu quero saber o quanto que eu vendi em janeiro. Ah, foi esse o valor. Fevereiro, março, abril. Com isso, eu consigo entender em que mês eu vendo mais, que mês eu vendo menos de cada produto. E posso criar também, claro, uma segmentação para a terceira tabela. Então, o segundo passo é você fazer isso. Você pegar as suas análises, suas tabelas e ir filtrando valores ali dentro delas. Você fazendo análises mais completas, tá bom? E o terceiro passo? O terceiro passo é você tornar isso ainda mais visual. Você vai pegar essa primeira tabela aqui, ó, que tem o quanto cada vendedor vendeu. Você vai inserir e vai botar um gráfico de barra, tá? Olha só. Agora, olha que interessante. Eu tenho um gráfico, beleza? Eu tenho um gráfico, uma tabela e uma segmentação, tá? Eu vou pegar esse gráfico aqui e eu vou colocar ele um pouquinho embaixo da tabela, tá bom? Vai ficar assim. Agora, ó, olha o efeito legal que eu tenho. Eu tenho a tabela, tá? E o gráfico que está representando as informações naquela tabela. E o mais legal, tá? O mais legal. Olha, eu não criei esse gráfico a partir da tabela dinâmica. Você viu que quando eu clico em alguma coisa aqui da segmentação, a segmentação altera a tabela dinâmica, não é? Então, se eu clicar em Excel, está alterando a tabela dinâmica. Se eu clicar em Power BI, está alterando a tabela dinâmica. Você deve ter percebido também que quando eu estou alterando a tabela dinâmica, o gráfico está mudando também. Olha só. Eu estou clicando nos cursos aqui, ó, e o gráfico está mudando. Beleza? Então, o que acontece? Eu posso pegar esse gráfico, posso colocar em cima da tabela dinâmica, tá? As pessoas não precisam ver a tabela em si. Eles só querem ver o gráfico, ó. O gráfico, tá? Vou colocar aqui a segmentação do lado. Eu vou tirar um pouco do excesso que eu tenho nesse gráfico aqui, ó. Eu tenho muita informação. Estou tirando um monte de coisa aqui. Beleza? Agora, meu gráfico está mais limpo. Beleza? Vou até diminuir um pouquinho o tamanho dele. Vou botar essa segmentação aqui do lado. E olha que legal. Agora, eu tenho, tá, um gráfico e eu consigo alterar os valores do gráfico conforme eu clico na segmentação. Beleza? Você já entendeu que aqui é a magia que faz esse dashboard aqui funcionar, né? Quando eu estou alterando um gráfico, tá, um botão aqui, na verdade, eu estou clicando em botões de uma segmentação de dados, tá? Que nem eu estou fazendo aqui. Beleza? Então, olha só. Que bonito, tá? Então, é claro que lá tem um trabalho muito grande de design que seria o quinto passo aqui. Mas olha o que eu vou fazer. Ainda tem um quarto passo. Depois que você criou a tabela, segmentação e o gráfico, tá, você pode fazer o quê? Você pode, se for o caso, utilizar controle de formulário. Se você vier na guia desenvolvedor, inserir, tem vários botões que você pode colocar no seu gráfico. Tem esse botão aqui, ó, que é um checkbox, tá vendo? Que você pode marcar e desmarcar. Tem também a opção de você colocar esse aqui, que é um botão de rolagem, ó. Você pode clicar para cima e para baixo. Você também tem a opção de colocar esse, que é uma caixa que você pode clicar aqui e tem algumas opções. Dependendo do dashboard, você pode ter esses botões aqui, ó, para facilitar as coisas, Você pode botar ele para funcionar e fazer os gráficos se mexerem a partir disso, beleza? Esse quarto passo é opcional. Porque, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu te mostrei, ele é um dashboard incrível e que não tem nenhum controle de formulário. Não tem nenhum daqueles botões. Eu uso apenas segmentação de dados, tá bom? Mas eu quis mostrar aqui para você que é uma possibilidade, tá? Vou até tirar eles daqui para não confundir. E qual que é o quinto passo? Olha, o quinto passo é você pegar isso daqui tudo e botar uma pegada muito forte de design. Por exemplo, esse primeiro gráfico aqui. Eu vou pegar ele e eu vou colocar em cima dessa planilha aqui, que é basicamente aquele dashboard bonitão, só que ele está mais simples, né? Eu não tenho nenhum gráfico desse dashboard, tá? É basicamente o plano de fundo do dashboard. Então, o que você pode fazer? Se você quiser fazer um dashboard realmente diferenciado, realmente bonitão, investe em fazer um plano de fundo bonito, ó. Isso daqui é o plano de fundo, tá, pessoal? E o que você faz? Depois que você tem um plano de fundo bonito, bem feito, você vai e coloca o gráfico em cima. Vou pegar esse gráfico aqui, por exemplo, ó. Tirei ele daqui e vou colocar em algum lugar. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Coloquei ele aqui. E aí, é só você mudar esse gráfico e deixar ele mais harmonioso com o plano de fundo, tá? Com o plano de fundo que você já desenhou. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e na parte de formatação eu vou tirar o plano de fundo dele, tá? As cores dos gráficos eu vou mudar. Eu vou tentar botar uma cor que faça mais sentido aqui com esse plano de fundo, né? Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ele faria mais sentido com uma cor assim, né? Que tá mais casando com o restante do gráfico. As fontes, né? As letrinhas que aparecem nos gráficos, eu vou colocar elas brancas pra fazer um plano de fundo, pra fazer o contraponto, tá? E eu vou tirar também o contorno desse gráfico aqui, ó. Tirei o contorno. Maravilha. Eu acho que eu vou até mudar a cor desse gráfico pra amarelo, pra ficar que nem aquele amarelo ali em cima. E olha só. Em poucos passos você já conseguiu melhorar bastante esse gráfico aqui. É claro que tem muito mais coisa que você pode fazer, né? Você pode tirar esse contorno aqui. Você pode mudar a grossura das barras, olha só. Vou botar as barras um pouquinho diferentes, talvez com 50%. Olha só. Já fica um efeito diferente. Claro, eu fiz aqui em um minutinho só como você pode melhorar um pouco esse gráfico. Pra você deixar esse gráfico bonitão aqui, você precisa dedicar um pouco mais de tempo. Mas vai me dizer, é um trabalho que apesar de demorar um pouquinho de tempo, vale a pena, né? Depois que você faz o dashboard, que você faz a segmentação, as tabelas, os gráficos se mexendo, é apenas um esforço de design pra você transformar aquele gráfico simples com fundo branco e todo sem graça em gráficos incríveis como esse daqui. Toda a dinâmica de como transformar uma base de dados em um dashboard você já aprendeu. Que é transformar em tabela dinâmica, colocar segmentação de dados, inserir gráficos e dependendo de como for, controle de formulário também, os botões. E o quinto passo é você se dedicar pra fazer um design legal. Gostou dessa aula? Gostou de aprender esse passo a passo? Quer aprender mais sobre o dashboard? Então comenta aqui embaixo, dashboard. Só comenta aqui embaixo, dashboard. Se eu ver que vocês estão comentando dashboard, eu vou continuar produzindo aulas sobre dashboards aqui no YouTube. E talvez até uma aula detalhada ensinando passo a passo como montar esse dashboard aqui. Você gostaria? Então comenta dashboard aqui, beleza? Então não esquece de curtir esse vídeo, de comentar dashboard. E a gente se vê na próxima. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí